. 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 vai lá, tem que fazer uma coisa aham, quer ver? olha lá dá aí, nove, tá? nove tem um sistema bruxo e você? olha a bunda ele não, fica ali pra você filmar então, isso que eu estou tentando vai para trás aleluia olha só ah não, essa aqui vai ter que levar nas copas vem aqui bicho olha aqui aqui não tem nem encoste tem que ir vê se acha um pau para nós olha aqui o dobo da batata do bicho amor, cuidado aranha que fica dentro da água e não é mesmo não, aranha fica dentro do fone olha o aranha aqui olha o aranha aqui olha olha sai daqui vou até sair daqui vou puxar, vai olha o aranha olha o aranha olha o aranha não pega olha o aranha olha o aranha olha o aranha olha o aranha conijo Obrigado.